Salve Maria Mulambo! Maria Mulambo, esse agrado é pra você Dentro de um cemitério vou deixar o seu padê Vou deixar a rosa preta, a bebida e um cigarro E quando eu abrir o março, sete pedidos eu te faço Maria Mulambo, eu vou fazer por merecer Laroyê Maria Mulambo, Laroyê Pombogire Maria Mulambo é feiticeira Maria Mulambo é uma puxa pra comer Maria Mulambo é feiticeira Maria Mulambo é uma puxa pra comer Maria Mulambo, esse agrado é pra você Dentro de um cemitério vou deixar o seu padê Vou deixar a rosa preta, a bebida e um cigarro E quando eu abrir o março, sete pedidos eu te faço Maria Mulambo, eu vou fazer por merecer Laroyê Maria Mulambo, Laroyê Pombogire Maria Mulambo é feiticeira Maria Mulambo é uma puxa pra comer Laroyê Pombogire Maria Mulambo, Laroyê Pombogire Maria Mulambo é feiticeira Maria Mulambo é feiticeira Maria Mulambo é uma puxa pra comer Laroyê wanbo Laroyê Pombogire Laroyê Pore